Bora que bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora vai Joga pra cima, negona O rei, o rei do groove chegou, viu novinha? Cadê a novinha do pai? 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 Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá na putaria, tá na putaria, tá na putaria Fazendo, fazendo, fazendo Creu, creu, creu Creu, creu, creu Creu, creu, creu Um grande abraço pra galerinha da rádio Primeira Capital de Ueiras, Piauí Alô, Fábio Costa, meu parceiro Tamo junto Cadê a novinha do pai? Cadê a novinha do pai? Cadê a novinha do pai? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá na putaria Fazendo, fazendo, fazendo Creio, creio, creio Creio, creio